Olá pessoal, eu sou o Trader Carlos Moura, da Aceleradora de Exportações. Esse é o canal dedicado ao comércio internacional. Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre logística internacional, especificamente sobre o programa OEA da Receita Federal, o Operador Econômico Autorizado, que traz muitos benefícios para as empresas que se habilitam para poderem terem mais eficácia, mais agilidade. Você gostaria de saber mais sobre isso? Então assista esse vídeo até o final. E se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva aqui, é muito simples. Clique no sininho também para ser avisado. Terças e quintas você vai receber um conteúdo de muita qualidade para que você possa se capacitar e melhorar a performance da sua empresa no comércio internacional. Assista esse vídeo até o final. Bom, pessoal, então, sem perder tempo, nós vamos mostrar para você o que é um operador econômico autorizado e os benefícios. Nós vamos, inclusive, passar um vídeo da própria Receita Federal e no final eu volto para fazer as minhas considerações finais e fazer uma proposta para você. Assista esse vídeo até o final. Sejam bem-vindos à TV Receita. Hoje estamos aqui para falar de um importante programa que a Receita Federal tem com reflexo no comércio exterior e na economia brasileira. É o programa brasileiro do operador econômico autorizado. Operador econômico, dentro do conceito do comércio exterior, são todos aqueles envolvidos na cadeia logística. Todos aqueles que têm alguma relação com o processo do comércio exterior. E por que esses operadores estariam interessados em se tornarem operadores econômicos autorizados? Porque os clientes, os exportadores brasileiros, estão muito preocupados com as questões de segurança, a segurança física da carga. Como vocês sabem, os países mais ricos têm um problema sério com o terrorismo. E, de repente, dentro das cargas, podem haver mercadorias indesejadas introduzidas ali no meio. Explosivos, drogas, armamentos, mercadorias que vão oferecer risco a esses clientes e os exportadores brasileiros. Então, nós temos que certificar os operadores que estão envolvidos nessa cadeia logística para que a carga, ao chegar no país de destino, o país que está importando a mercadoria aqui do Brasil, tenha um tratamento semelhante ao tratamento oferecido aos países que têm esse tipo de programa no mundo. E o Brasil, tendo um tratamento equivalente, vai permitir que os exportadores brasileiros tenham uma maior competitividade no mercado internacional. Vai permitir que eles possam oferecer aos seus clientes previsibilidade na entrega, ter prazos compatíveis com os seus concorrentes. A adesão ao programa é voluntária. Nenhuma empresa, nenhum interveniente do comércio exterior será prejudicado por não ter uma certificação OEA. Apenas aqueles que tiverem esse tipo de certificação terão benefícios especiais. E por que o Brasil precisa de um programa de operador econômico autorizado? Por vários motivos, além desses motivos que eu já citei, de beneficiar nossos exportadores, beneficiar a economia, a balança comercial brasileira, também há motivos mais amplos. O Brasil vai poder usufruir de acordos de reconhecimento mútuo. O acordo de reconhecimento mútuo é aquele acordo bilateral entre dois países, quando ambos têm programas de certificação OEA e os dois programas podem, vamos dizer, ser equiparados. Não precisam ser idênticos, mas tenham o mesmo nível de exigência. Sendo assim, esses dois países podem firmar um acordo bilateral e as empresas certificadas em um dos países vai ser reconhecida como OEA também no outro país. Segundo ponto, a facilitação do comércio legítimo e confiável. É claro que nós sabemos que a Receita Federal, o Brasil como um todo, tem recursos limitados para estar efetuando fiscalizações, para estar atuando dentro do comércio exterior. Recursos financeiros limitados, recursos humanos limitados. Mas, se esses recursos forem focados nos intervenientes de mais alto risco, um pequeno número de servidores poderá estar controlando com maior facilidade aqueles operadores certificados que são confiáveis. Isso quer dizer que nós vamos poder fazer mais com menos. Através da análise de risco, vamos poder melhorar os controles aduaneiros sem prejudicar a agilidade do comércio exterior. Aumentando a segurança do comércio exterior, protegendo a sociedade e atraindo investimentos de investidores estrangeiros que vão poder permitir a criação de empregos dentro do Brasil, permitir o desenvolvimento e o progresso da economia nacional. E as empresas que se filiarem ao nosso programa de operador econômico autorizado terão quais benefícios? Teremos, então, um canal direto de comunicação entre a Receita Federal e a empresa. Isso, a princípio, nos outros países, parecia uma questão acessória, um simples complemento. A empresa vai poder, então, ter acesso direto a um representante da aduana. Mas, com o passar do tempo, foi se verificando pela experiência internacional que essa vantagem, esse benefício, foi muito valorizado nesses países. Porque as empresas sérias e confiáveis querem poder tirar suas dúvidas como obedecer corretamente à legislação, como poder cumprir com os seus procedimentos de acordo com aquilo que é exigido dentro do programa OEA. Também, quando a sua carga for selecionada para a conferência, a carga receberá um tratamento prioritário. Também, quando uma empresa OEA precisar utilizar um regime aduanil especial, como a admissão temporária, a recofre, outros assim, a documentação que já tiver sido apresentada e os requisitos que já tiverem sido cumpridos no momento da certificação OEA serão aproveitados para habilitação. E, por fim, vamos estabelecer uma real parceria entre a iniciativa privada na figura do operador econômico e a Receita Federal. Então, no momento em que forem elaboradas novas normas, instituições normativas, atos declaratórios, ou mesmo decretos e leis, a iniciativa privada será ouvida. E, em primeiro lugar, aqueles que tiverem a certificação OEA vão poder, então, estar participando de fóruns, de discussões sobre novas legislações. Então, pessoal, como você viu aí no vídeo da Receita Federal, através do especialista Adalto Castro, existem muitos benefícios para uma empresa que se torna operador econômico autorizado. Ganha agilidade, ganha redução de custos, uma série de benefícios, e cada dia esse programa cresce. Se você quer saber mais sobre isso, entre em contato comigo, o e-mail que você vê aqui embaixo, e nós vamos fazer uma reunião, mostrar uma proposta para você, para que você possa crescer no comércio internacional através desse programa muito bom da Receita Federal, que é o OEA. Então, nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos!